querida família quero agradecer por todo o apoio e dedicação sua parceria foi essencial para que tudo isso acontecesse enfrentamos um desafio enorme neste ano que está terminando junto vencemos cada obstáculo vocês fizeram a diferença agora vamos descansar e recarregar as energias espero vocês no próximo ano para continuar nossa missão a educação de nossas crianças Feliz Natal e próspero ano novo